Música Essa aqui eu não vou faltar, quem faz em essa? Salta mais aí do colega! Música 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 Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras coisas Depois de ter vida é fácil demais Fazer certo, fazer, todo mundo faz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone de cidades mais Faz o que? 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 Maria, aqui não tem nenhum bichão Nunca esquecerão Nunca! Não é aqui? Só me cansar tô te mal 나도 Você vai traçar mas não dá bem But... Te novidas por hora você vai ter Eu já najeito Não é aqui Já te enganando e nem sabe disso Pegar outra coisa depois que termina é fácil demais Fazer certo pra ver todo mundo faz Mas esqueça-me se for da paz Pode namorar e gostar, pra tentar tirar minha paz Muda a telefone e ensina de paz Mas esqueça-me se for da paz Esqueça-me se for da paz Esqueça-me se for da paz Joga a mão em cima, joga a mão em cima Joga a mão em cima, joga a mão em cima E aí E aí E aí E aí A minha voz subiu, a vez eu perci, pra poder viver Eu sou o céu apaixonado, de alma grande parede O povo alucinado, bem e consequente, o canto de vida, não disse eu É amor Te deixo a minha cabeça e me deixo Que vai eu pensar em você, que eu sei de mim Que vai eu perceber que a vida já já viveu É amor Que me deu como um tiro certo no meu coração Eu te abri o novo corpo, eu te abri a paixão Que vai eu perceber que a vida já dá sem você Você Eu te abri a paixão Eu te abri a paixão Vai lá, vai lá Eu te abri a paixão 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 Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone que se dá de mais Vai do que? 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 Maria, aqui não tem nenhum bichão Nunca esquecerão Nunca! Já se acordei a minha paz Uma coisa que eu não cair Já se enganei nem caí Peixar outra coisa Depois que termina é fácil demais Fazer certo fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for da paz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda a telefone e ensina de paz Mas esqueça-me se for da paz Esqueça-me se for da paz Esqueça-me se for da paz Joga a mão em cima, joga a mão em cima Chega, chega Pra tentar, eu quero jogar Eu já vou, não vou, não vou, não vou, não Vai, 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 vai Eu já vou, não vou, não vou, não vou, não Vai, 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 vai Eu já vou, não vou, não vou, não Ah, 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 ah